É hora do Tô Afim de Saber, com a participação das repórteres da galera, Carla Prata, Carol Nakamura, especialmente para a família Bombigui, Carol, tá cheia de aniversário, Paulo Vitor, Elisa, Moacir Bombigui Jr., a galera do Parque Savoy, Sandra Presentini, Diva, Tamires, Vitória, Sofia, a família Vilizinski, galera de Rio Negrinho, São Bento do Sul, essa galera do Tô Afim de Saber, a galera vai curtir aqui, nosso querido Vanderlei Nunes, é o seguinte, Vanderlei, conforme o tipo de rosto, o cabelo tem que ser adequado ou não? É conforme o tipo do cabelo, é que tem que fazer o penteado. É os dois, Fausto, o importante é a pessoa ter praticidade em casa, escolher o corte de acordo com o tipo de rosto. Olha aí, pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma, né, só pra começar, vocês vão ver aqui, ó, as feras que são clientes de Vanderlei Nunes, solta aí! Olha lá, Irene Ravage, Gisele Binti, tá vendo? Cláudia Raia, Sandy, Guilhermina Guilherme, essa é, ó, fera! E a Mayara Moura, Mayana Moura, olha aí, tá vendo? Ele faz a cabeça da galera aí, e o mais antigo sou eu, que sou vítima dele, há 35 anos. O mais antigo cliente dele. Agora, os personagens que o Vanderlei criou e que hoje viram, viraram tendências, viraram o quê? Moda, sabe o que tá dando na moda? Dá esse tipo de penteado aqui, ó, no Tititi, por exemplo, ó, Vanderlei criou pra Guilherme, Guilherme, naquilhe, solta aí! Olha lá! Como é que é o nome da personagem dela, ô, começa? Aqui, devia estar aqui, os catamar que não vê novela. Como? Luísa! É, Luísa, nossa! Então tá certo, Luísa! É! Olha aí, agora, da Irene Ravach, Impassione! Como é que é mesmo? Dona Clô, isso, olha lá! Um monte de gente fica ligando aqui no CATE, Central de Atendimento ao Telespectador. Daqui a pouco tem mais gente, atenção agora, ó! Aqui é tudo modelo, né? Então vocês vão estar fora, vem aqui. Quem quer arrumar o cabelo aqui? Então vem, vamos na verdade. Aqui é o seguinte, eles armaram com o modelo, o modelo tá acostumado a fazer, os modelos não vão fazer não. Aqui é a galera que faz. Eu tô falando, eu falei pra vocês, aqui não tem cascateira, não tem enganação. Aí é o seguinte, vai ficar metade alisado, metade vai alisar lá no Salão do Vanderlei depois. Vamos lá ver! Vamos lá, quem quer dar um trato aí? Vem você! Corívia aqui! A loira aqui, vem aqui! Vamos lá! Eita, vou pegar aqui, é antes, durante e depois. Vamos lá, quem mais? Vou dar um clipe de cabelo, você então vem. Ó, vai virar você, ó. Tem que eu pegar aqui, eu pego aqui um cabelo bem, bem difícil aqui. Carla, vamos achar, não é tudo cabelo liso, pô! Tá vendo? Porra, meu, o que você quer fazer? Vem aqui, vou ver o que eles vão fazer aqui. Agora eu vou ver, como é que é o seu cabelo. É o cabelo liso, você eixo, com esse cabelo cheio de cacho aí, ó. Agora sim, oi, aqui tá montado com os feras, os profissionais do Estúdio W do Vanderlei. Vou enrolar todo mundo hoje aqui, ó. Aqui que vocês vão ficar louco, às vezes eu vou pra cá e às vezes eu não sei, a gente vai pra lá. Entendeu? Eu quero ver agora. Eita! Hoje eu vou mostrar pra galera, qual é a dúvida que você tem sobre o seu cabelo. Por exemplo, esse cabelo aqui, dá jeito, você consegue fazer alguma coisa com esse cabelo? Raspar, deixar zero, ó. Ó a inveja que ele tem aí. Teu nome? É, Nicolas. O Nicolas tá com esse cabelo aqui, ó. E esse aqui, o que dá pra fazer com ele? Cortar o pescoço? Só faz a sobrancelha. Ah, legal, tira a sobrancelha, bicho. É, você fica parecendo com esse frango d'água pelado. Faltando um minuto pra seis horas, galera. Atenção. O Vanderlei Nunes, o pai da Adriele e do Pedro. Vamos dar um... Agora eu vou colocar toda a galera pra dar um jeito. Por exemplo, ela tá com o cabelo adequado pro tipo de rosto dela? Na verdade, ela tem... Na verdade, vão sair de frente da câmera, senão eles não vão ver a gente. Na verdade, ela não quer mudar muito, Fausto. Ela se empolgou de vir pra cá, mas chegou aqui e ela falou, eu não quero cortar. Então, o que que você acha? Ah, se ela quer aparecer, tá certo. Qual é o teu nome? Janaína, e aí? Você não quer mexer no cabelo? Ó, o cabelo dele tá sentindo, não quer tchau, vem. Tá cheio de gente que quer, vai lá. Tem pipocô também. Michael Jackson, vem aqui, Michael Jackson. Vamos lá. Hoje que eu quero ver. Cuidar de modelo é fácil. Eu quero vir aqui encarar a galera e arrumar o cabelo da galera. Antes, durante e depois. Desafio pro time do Wanderlei Nunes. Ah, com esses modelos todos aqui, cabelos maravilhosos. Moleza. Essa é a filha do Michael Jackson. O pai dela esteve aqui essa semana, vendo ela. Tu, né, Michael? Então. Pode fazer o que ele achar que tem que fazer? Porque ela faz show. Trabalhar, jamais. Trabalhar, não trabalha mesmo. Desde o Teatro Fênix, ela só fica dando risada e fazendo show. Fala, só uma observação. Você falou que eu faço o cabelo da Maiana. A Maiana é minha amiga há muito tempo, mas não fui eu que fiz o cabelo dela. E... Então, quem colocou a Maiana lá, não foi você? Eu faço a outra Maiana. É a outra Maiana. Enganaram, bicho. Olha o furo que deram aqui. Quem é o responsável? Eu falo o nome de todo mundo. Cris Gomes, André Busoni, Larissa Mareco faz o cenário. Ô, Maradona. Mudaram o nome da cliente, puseram a Maiana Moura. Não é cliente, é Mariana Neiva. Maiana Neiva. Como fazemos? Consertar, né? Consertar de que jeito, Maradona? Trocar os nomes. Trocar os nomes, tá vendo aí? Puseram a imagem. Então, o Vanderlei aqui é um cara honesto, falou. Ele é, faz a cabeça, cuida do cabelo da Maiana Neiva e não da Maiana Moura. Entendeu, Cris Gomes? Tá vendo, meu? Tris, fica lá aí no Rio Grande do Sul. Galera, é o seguinte, aqui é Redicartou. Afim de saber. Você vai ficar mexendo. O cabelo vai responder a galera, bicho. Deixa aí, tem um monte de gente boa no estudo do W. Você não vai fazer isso, não. Eu te livrei da melhora. Vai ficar esse fera aqui, ó. Olha, Daniel, cuida aqui. Você não sabe. Salvei você, bicho. Salvei você. Palhaça. É. É. Essa figura aqui. Ó, desde o Teatro Fênix, bicho. 23 anos que aguenta essa mala aqui. Depois você vai dançar com o cabelo novo. Ó. Vamos lá, então. Cara na prata, quem tá com você? Quem quer saber sobre cabelo? Tudo que você quiser saber. Pode entrar no site agora, fazer a pergunta. O Wanderlin Nunes vai responder. Afinal, como é que é essa questão do alisamento, da tintura, o corte de cabelo? É verdade que se você passar sabão de coco, não tem caspa? Afinal de contas, você ouve um monte de coisa sobre cabelo. O cara gordinho tem que ter o cabelo igual o magrinho. O depende do tamanho, do rosto, do jeito. E você? Você faz chapinha? A chapinha pode queimar a orelha, entendeu? Decepar a orelha. Então, o Wanderlin vai responder tudo isso. Carla Prata, primeira. Vamos lá. Qual é a pergunta tua, Carla? A minha pergunta é a seguinte. É uma curiosidade, né? Porque a gente faz bastante chapinha, maltrata o cabelo. Como é que a gente faz pra lavar o cabelo em casa? Usa uma vez só o shampoo? Como é que é isso? Tem gente que fala que tem que usar mais vezes. É verdade isso? Na verdade, o shampoo, a primeira mão serve pra limpar, a segunda pra hidratar e a terceira já pra tirar qualquer resíduo. É três mãos de shampoo, está super bem lavado. Três mãos de shampoo, cada banho? Cada banho. E pouquinho shampoo. O ideal é usar o shampoo certo. Como é que descobre o shampoo certo pra cada tipo de cabelo? Você pode ir na farmácia, no supermercado, no cabeleireiro, vai estar escrito shampoo. Tem boa... Tem cabelo oleoso? Cabelo seco? Cabelo ruim? E cabelo que é uma mercadoria? Na verdade, a mulher brasileira, ela é muito consumidora. Então, ela vai descobrir o shampoo certo dentro de uma farmácia, dentro do supermercado. Ela fica careca, põe peruca e descobre o shampoo. Muito bem. E aí, Carol Nakamura? Oi, está nas alturas, hein, gata? Daqui a pouco eu vou mostrar um calendário hoje aí que está fazendo brincadeira. O Papai Noel está ficando até... Você é o Papai Noel de shopping? É, você está com aquela risada falsa, bicho. Eu te conheço de longe, de longo tempo. Lá em Curitiba, você foi expulso de lá, Tiburcio. Papai Noel de Tiburcio. Olha lá. Olha o sorriso. Atenção, Carol. Sua pergunta, Carol. Eu queria saber como saber se a queda do meu cabelo é uma queda normal. Normal? Porque não ela cai assim, o cabelo cai bem devagar. Aí você cai assim, bum, no chão. Como é que é, Wanderlei? A verdade, até 80 fios por dia é ponderável. Passou disso, você foi procurar um especialista. Especialista, geralmente, são pessoas que realmente só cuidam de couro cabeludo, dermatologista que cura o couro cabeludo. Olha aí, está vendo? Está aí procurando dermatologista. Atenção. Aqui, Mara Jackson. Quem vai sentar aqui? Vamos agitar. Não, ela é modelo. Tem outro cabelão. Você não é modelo? Hã? Sou da plateia. Você veio da plateia? Sou de cruzeiro. Sou de cruzeiro. Você quer fazer o quê no cabelo? Pode radicalizar. Olha, radicalizar é mulher corajosa, é personalidade. Você, meu, qual o teu nome? Felipe. Felipe, o que você quer fazer aí? Ele falou que vai dar uma escurecedinha, né? Vamos aí, Vietra. Vamos aí, vai jogar uma lata de piche em você. Você precisa ver ali. Ele ganha do Detran. Você vai ver. Você, teu nome? Juliane. O que você vai fazer com ela? Eu quero fazer um corte bem moderno e clarear. Olha aí, está vendo? Brincadeira. Aqui, esses boca maldita, eles nem deixam o cabeleireiro dar uma sugestão. Aí o cabeleireiro falou, que jeito que você quer que eu faça? Ela falou, calado. Quer dizer, e já dá ordem. Tem muita cliente que já vai dando ordem, assim? Na verdade, é bom sempre a mulher levar uma referência. Seja ela de uma atriz, sabe? De uma pessoa famosa, levar uma referência. Quer dizer que, por exemplo, o cara vê lá uma foto de um cara famoso... E aí...